Doentes crônicos reclamando da falta de medicamentos de uso contínuo em alguns casos de pacientes que estão sem receber os remédios há 90 dias. A gente não sabe até agora se é área municipal ou estadual, mas é bom colocar a matéria, porque eu quero discutir um pouco com o solo a situação. Vamos lá. Dona Maria Cristina não sabe mais a quem recorrer. Aos 61 anos, ela sofre com uma inflamação do intestino chamada de retocolite, uma doença crônica que causa muitos incômodos, principalmente nos idosos. Mas o maior problema é conseguir os medicamentos de uso contínuo para o tratamento. São três comprimidos diários de mesalazina. Uma caixa custa mais de 100 reais na farmácia. A dona de casa recebeu o medicamento de forma gratuita no Hospital Manoel Vitorino. Não tem contado em farmácias. Nas farmácias, eu tenho procurado, não tenho contado essa mesalazina de 400mg. A nossa equipe foi até a unidade de saúde em Nazaré apurar a situação e constatou que outros medicamentos também estão em falta. É o caso do remédio para cirrose biliar, doença que pode destruir o fígado. Nós recebemos esses medicamentos da assistência farmacêutica e fazemos a distribuição desses medicamentos. Então, o que acontece? Nesse período, alguns medicamentos realmente podem estar em falta e nós já estamos providenciando, junto à assistência farmacêutica, a regularização desse fornecimento. A falta de medicamento chamado de alto custo não é apenas um problema do Hospital Manoel Vitorino. A situação também atinge outras unidades de saúde pública. Aqui no Hospital Ananeri, esta diarista reclama da falta de um medicamento para tratamento renal. Já tem três meses que eu vou aqui e não tenho. Tem que comprar na rua. Tem que comprar na rua e é caro. Este aposentado conta que já perdeu parte da visão por causa da falta de insulina para tratar diabetes. Ou compra, ou você não tem condições, fica sem remédio. Bom, doutor Solano, nós falamos de duas áreas, três áreas do próprio Estado, né? Eu quero lhe dizer que eu pego minha medicação para, eu sou transplantado, lá no Manoel Vitorino. E a minha programação está ok. Agora, eu pergunto, essa medicação que o senhor anotou aí, que ela falou, como é o nome mesmo? Mesalazina. Mesalazina. Ela serve para quê? É, como ela colocou mesmo para a retocolodiceira ativa, é uma doença crônica, rara e faz parte de um conjunto muito amplo de medicamentos. É importante destacar, Varela, que nós estamos tratando aqui de falta de alguns produtos pontualmente. Pontuais. De uma lista muito grande. Nós temos hoje... Quantos medicamentos temos hoje? Só na farmácia básica, são mais de 300 apresentações de produtos diferentes. Diferentes. Que são dispensados gratuitamente pelo SUS. No chamado Programa Medicamento de Alto Custo, nós já temos mais de 120 produtos diferentes. Agora, onde pegar a insulina? A insulina, nós tivemos um problema nacional de abastecimento. Porque não é fabricado no Brasil ainda. Não, não tem, não tem produção nacional, é toda importada. E eu vi uma notícia essa semana que iriam fabricar, acho que ano que vem, no Brasil. Exatamente, o Ministério da Saúde tem um projeto, está investindo para que tenhamos produção nacional, não só de insulina, mas de diversos outros produtos. Vou lhe dar um exemplo. A Bahia, através da Bahia Farma, nós vamos produzir aqui na Bahia dois medicamentos. Um deles, o Sevelamer, que é usado para pacientes que têm insuficiência renal, que têm problema de acúmulo de fósforo. O Sevelamer vai ser produzido aqui, a matéria-prima já está sendo produzida aqui no Polo de Camarçari. E nós vamos começar, ainda este ano, a fazer a primeira fase da implantação da fábrica de Sevelamer aqui, em parceria com a Bahia Farma. O Ministério da Saúde está fazendo no Varela um grande investimento para fazer a transferência de tecnologia e produzir medicamentos no Brasil. Você sabe qual é o déficit da balança comercial brasileira na área de saúde? São 13 bilhões de reais por ano. De todas as áreas, é o maior déficit na balança comercial. Por quê? Porque o Brasil cresceu o sistema público de saúde, ampliou a oferta de medicamentos, ampliou a oferta de serviços e muitos dos medicamentos e de equipamentos não são produzidos aqui. Então, quanto mais a gente cresce o sistema de saúde e mais oferece serviços e medicamentos, mais a gente tem que importar. Por isso, eu queria parabenizar a Presidenta Dilma e o Ministério da Saúde. O meu prográfico, que eu uso como... O Mifotique, parece que já tem produção nacional. O microfenolato. Isso. O prográfico vem da Suécia. Por quê? Porque nós não temos produção ainda nacional. O microfenolato de sódio, inclusive, vai ser produzido nacionalmente a partir de agora. Mas ainda a base toda é de importação. Essa é a grande dificuldade que nós temos no Brasil. Hoje, internacionalmente... Ontem, antes de ontem, melhor dizendo, recebemos uma delegação da Rússia. O maior laboratório russo está vindo negociar aqui no Brasil, com o Ministério da Saúde e conosco já começamos tratativas, também para transferência de tecnologia. O mundo inteiro está interessado, as grandes empresas na Europa. Vou citar a Novartis, por exemplo. A Novartis, você sabe, é uma das maiores multinacionais de medicamentos. A Novartis... O microfenolato é deles. A Novartis. Nós já fechamos também uma parceria com a Novartis. Qual é o interesse das grandes empresas? Eles estão vendo que vão perder o mercado deles de exportação para o Brasil. Porque o Brasil está investindo em transferência de tecnologia. Então, elas estão buscando participar... Tem uma guerra também, né? Claro. A guerra econômica. Exatamente. Elas estão buscando participar, inclusive, dos projetos de transferência de tecnologia para não perder totalmente esse mercado. Para elas, o Brasil hoje é o maior mercado no mundo de aquisição de medicamentos em escala. Tem países, como os Estados Unidos, que tem até uma venda maior de medicamentos. Só que não é um sistema público que faz aquisição para a população toda. É a venda no varejo privado. Aqui não. Aqui o Ministério da Saúde compra e distribui gratuitamente medicamentos para insuficiência renal, pacientes transplantados, tratamentos de hepatite. Um conjunto muito amplo de medicamentos. Bom, Zé Antônio Rodrigues, o que ele disse aqui é que a saúde do município está falida. Aliás, o dinheiro de novembro e dezembro desapareceu. Tudo bem. Esse é um assunto do município. Mas, Tony Brito esteve aqui, que é uma pessoa que, envolvida... Aham, deputado Tony Brito. Tony Brito. Que falta dinheiro. Falta orçamento. Claro. Como é que a gente pode imaginar, galera? Agora, como é que você pode... Só para concluir. Como é que Dilma também pode definir verba se nem o orçamento foi aprovado? Não foi nem votado.